O que acontece de importante no Brasil e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com, seu site de informações. A sentença, situação em que os órgãos aos seus permanecem silêncios, não pode haver qualquer manifestação. E permaneçam ainda sentados. Vistos etc. Francisco Tiago do Nascimento Florencio, qualificado, foi pronunciado pela Justiça Pública por infração às disposições do artigo 121, parado 2º, inciso 2 e 4 do Código Penal, porque, no dia 7 de fevereiro de 2009, na cidade de Sobral, fazendo uso de um revólver, desferiu um tiro contra a vítima Francisco Gleison, Barica Sampaio, causando-lhe a lesão descrita no laudo caraveto de Folha 49, barra 50. Submetido a julgamento nesta data, o conceito de sentença, por maioria de votos, reconheceu a materialidade e a autoria do fato, questionados no primeiro e segundo quesitos, tendo, ainda por maioria de votos, negado o terceiro quesito, referente à absolução. Dando sequência à votação, por maioria de votos, foram acolhidas as qualificadoras propostas no quarto e quinto quesitos, referentes ao motivo fútil e ao recurso que impossibilitou a defesa da vítima, respectivamente. Assim, reconheceu o conceito de sentença, que o réu praticou o deriva de homicídio qualificado, duplamente qualificado, nos termos preconizados na decisão de pronúncia, cuja pena varia de 12 a 30 anos de reclusão, conforme o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 2 e 4, já dado a conhecer. Com base nos princípios informativos do artigo 59 do Código Penal Brasileiro, passo à aplicação da pena, considerando a culpabilidade do réu, a qual deve ser ressaltada, tanto pelas condições em que se deu o fato, como também pela sua gravidade, a sua conduta social, que não é das melhores, a sua personalidade, a qual assinala que desde a penha idade tem se voltado a atos de violência, os motivos e circunstâncias do crime, não devidamente justificados, pelo que aplico-lhe a sanção de 13 anos de reclusão, elevando-a suavemente à pena, em fase de concluir que o réu detinha o discernimento necessário para evitar o desencadeamento do trágico desfez. Na fase seguinte, faço a compensação entre a atenuante da menoridade, uma vez que o réu nasceu em janeiro de 1989, sendo, portanto, menor de 21 anos, a extra do fato, constituindo esta circunstância de natureza preponderante, a qual se sobrepõe inclusive a reincidência. Pois bem, faço essa compensação com a agravante do meu que impossibilitou a defesa da vítima, mantida a pena base até aqui atribuída. Diante do exposto e tendo em vista a vontade soberana do conselho de sentença, aplico ao réu Francisco Tiago Nascimento Florencio a pena de 13 anos de reclusão, pelo que, considerando as suas condições pessoais, deverá cumprir inicialmente, em regime fechado, os termos do artigo 33, parágrafo 2º, letra A, do Código Penal, de que deverá ser cumprida, desde logo, tanto em razão de ser o réu confesso, como também em face da existência de, pelo menos, um dos pressupostos da prisão cautelar, no caso, a garantia do cumprimento da pena. Transitando em julgado essa sentença, expedir carta de guia definitiva, sem custas, publicação e intimações cumpridas em plenário. Registre-se e compra-se. Sala das Sessões do Tribunal do Júri, desta cidade de Sobral, às 16h05min, do dia 6 de novembro de 2009. Assino a presente sentença, a qual dou por publicada. O que acontece de importante no Brasil, e no mundo, passa por aqui. www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações